Muitos dinossauros são um mistério para o público, seja por falta de material para estudo, falta de divulgação ou até mesmo pela destruição de tais materiais. E aí mamífero, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Prehistórico Curioso. Antes de começar o vídeo, peço a honra do seu like e da sua inscrição, isso vai me ajudar muito. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo, né? Bora! Ah, vamos nessa! O animal do vídeo de hoje é um tanto esquecido e nem um pouco divulgado, infelizmente. Mas desde criança tem um interesse e até curiosidade sobre ele. Não se tem informação de quando foi sua descoberta, mas em 1934 um fóssil tipo foi descrito por Ernest Stromer como Bahariassauro Ingens, que significa Lagarto do Ásis Baharia, nome bem chique. O que é mais interessante nesse dino é o fato de seu porte ser tão grande quanto o do Tiranossauro Rex. Medindo cerca de 9 a 12 metros de comprimento, 3 metros de altura e de 2 a 4 toneladas, é certo afirmar que era um enorme terópode. É verdade. Viveram no período Cretácio, aproximadamente 110 a 95 milhões de anos atrás. Ou seja, essa espécie era contemporânea ao Spinosauro e ao Carcadotossauro, dois dos maiores dinossauros carnívoros conhecidos. E olha só, são 3 grandes carnívoros no mesmo tempo e em regiões próximas. E adicional tem o Rugopsis ainda. Nossa, deveria ser uma porrada aranha sem limite. Sua alimentação provavelmente era bem diversa, incluindo dinossauros pequenos e médios, talvez até de grande porte, peixes e qualquer outro animal que ele pudesse pegar, até mesmo o roubar de outros predadores. Não se sabe se formavam grupos ou se ficavam solitários, como várias outras informações sobre esses animais, por motivos bem simples. Localização do fóssil é incerta, falta de espécimes para estudos, e a cereja do bolo, o fóssil tipo, foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Então, mamíferos, chegamos ao fim do vídeo. E se você ainda está aqui, muito obrigado. Deixe seu like para que eu saiba que o conteúdo está funcionando e que continue a melhorar. E se possível, se inscreva. Sua inscrição é de enorme ajuda para esse canal que nasceu há pouco tempo. E se tiver sugestões, por favor, deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.